Música Mamãe, te amo, mas podia ter te amado muito mais naquele dia em que pela porta entraste, trazendo nas mãos uma grata lembrancinha e nos lábios os dizeres Calma meu filho, é pra você Isso prova que mamãe e papai te amamos muito, muito, muito Mas agora é tarde e eu vou dormir Mamãe, eu adorei o presentinho O número era este mesmo, quem ama a presenteia Mas se eu pudesse escolher Se eu pudesse mesmo escolher Se eu pudesse escolher mamãe Se eu pudesse escolher Ah, se eu pudesse escolher Eu preferi um naif Sabe aquele pênis? Ah, se eu pudesse escolher Eu preferi um naif Se eu pudesse escolher Um pouquinho mais Ah, se eu pudesse escolher Eu preferi um naif Por isso não adianta vir a reganha nos dentes pra mim Porque sei que isso não é um sorriso Penso logo existo Penso que existo Penso que penso que penso Quem não vive tem medo da morte Quem não vive tem medo da morte Quem não vive tem medo da morte De repente O amor de sempre Não era mais suficiente O amor de sempre De repente Não era mais suficiente Por isso não adianta vir a reganha nos dentes pra mim Não adianta vir a reganha nos dentes pra mim Ah, se eu pudesse escolher Eu preferi um naif Sabe aquele pênis Sabe aquele pênis Ah, se eu pudesse escolher Eu preferi um naif Eu preferi um naif Ah, se eu pudesse escolher Eu preferi um naif